A Dionísia fora outrora a dama das camélias, a Ninon de Lenclos, a Manon de Leiria, gozara a honra de ser concubina de dois governadores civis e do terrível morgado da certejeira. E as paixões frenéticas que inspirara tinham sido para quase todas as mães de família de Leiria causa de lágrimas e de fanicos. Agora engomava para fora, encarregava-se de empenhar objetos, entendia muito de partos, protegia o rico adultériozinho, segundo a singular expressão do velho Dom Luís da Barrosa, cognominado o infame. Fornecia lavradeirinhas aos senhores empregados públicos, sabia toda a história amorosa do distrito e via-se sempre na rua a Dionísia com o seu chale de xadrez traçado, o pesado seio tremendo dentro de um chambre sujo, o passinho discreto e os antigos sorrisos. Mas aqui faltavam já os dois dentes de diante. O cônigo, logo nessa tarde, deu parte à São Joaneira da resolução de Amaro. Foi um grande espanto para a excelente senhora. Queixou-se com a amargura da ingratidão do senhor Paroco. O cônigo tossiu grosso e disse, Escute, senhora, fui eu que arranjei a coisa e eu lhe digo o porquê. É que este arranjo do quarto em cima, etc., está-me a arrasar a saúde. Deu outras razões de prudência higiênica e acrescentou passando-lhe com bondade os dedos pelo pescoço. E o que é perder a conveniência? Não se aflija, senhora. Eu darei para a panela como dantes. E como a colheita foi boa, porém mais meia moeda para os arrebiques da pequena. Ora, venha de lá uma beijoca, Augustinha, sua brejeira, e ouça como lhe cá as sopas. Amaro, no entanto, embaixo ia embalando a sua roupa, mas a cada momento parava. Dava um ai triste. Ficava a olhar em redor o quarto. A cama fofa, a mesa com a sua toalha branca, a larga cadeira forrada de chita, onde ele lia o breviário, ouvindo, por cima, cantar o lar Amélia. Nunca mais, pensava, nunca mais. Adeus às boas manhãs passadas ao pé dela, vendo-a costurar. Adeus às alegres sobremesas que se prolongavam à luz do candeeiro. Adeus aos chás ao pé da braseira, quando o vento invava fora e cantava as frias goteiras. Tudo tinha acabado. A sã joaneira e o cônigo apareceram, então, à porta do quarto. O cônigo resplandecia, e a sã joaneira disse, muito magoada. Já sei, já sei, seu ingrato. É verdade, minha senhora fez Amaro encolhendo os ombros tristemente. Mas há razões, eu sinto. — Olhe, senhor paroco, disse a sã joaneira, não se ofenda com o que lhe vou dizer, mas eu já lhe queria como filho. E levou o lenço aos olhos. — Tulices! — exclamou o cônigo. — Pois então ele não pode vir aqui em amizade? Passar as noites para o cavaco? Tomar o seu café? O homem não vai para o Brasil, senhora. — Pois sim, pois sim, dizia a pobre senhora desconsolada, mas sempre era tê-lo de portas adentro. Enfim, ela bem sabia que a gente na sua casa está muito melhor. Fez-lhe, então, grandes recomendações sobre a lavadeira, que mandasse buscar o que quisesse, louças, lençóis. — E veja lá, não lhe esqueça alguma coisa, senhor paroco. — Muito obrigado, minha senhora, muito obrigado. E continuou a arrumar a sua roupa. O paroco desesperava-se agora contra a resolução que tomara. A pequena, evidentemente, não tinha aberto o bico. Para que sairia, então, daquela casa tão barata, tão confortável, tão amiga? E odiava o cônigo pelo seu zelo tão precipitado. O jantar foi triste. Amélia, de certo, para explicar a sua palidez, queixava-se de dores na cabeça. Ao café, o cônigo quis a sua dose de música. E Amélia, ou maquinalmente, ou com intenção, disse a canção querida. Ai, adeus, acabaram-se os dias que de toso vivia a teu lado. Soa a hora, o momento fadado. É forçoso deixar-te e partir. Então, aquela chorosa melodia, repassada das tristezas da separação, Amaro sentiu-se tão perturbado que teve de se erguer bruscamente e lhe encostar o rosto à vidraça e esconder as duas lágrimas que irreprimivelmente lhe saltavam das pálpebras. Os dedos de Amélia embrulhavam-se também no teclado. Até a mesma São Joaneira disse Ó, filha, toca outra coisa, credo. Mas o cônigo, erguendo-se pesadamente, Pois, senhores, vão sendo horas. Vamos lá, Amaro. Eu vou consigo até a Rua das Sousas. Amaro, então, quis dizer adeus à idiota, mas, depois de um forte excesso de tosse, a velha dormia muito fraca. Deixá-la sossegada, disse Amaro. E, apertando a mão à São Joaneira, Muito obrigado por tudo, minha senhora, acredite. Calou-se com um soluço na garganta. A São Joaneira tinha levado aos olhos a ponta do seu avental branco. Ó, senhora, disse o cônigo, rindo-se, já abocado lhe disse, O homem não vai para as índias. A gente é pela amizade que lhes ganha, choramingou a São Joaneira. Amaro tentou gracejar. Amélia, muito branca, mordiu o beicinho. Enfim, Amaro desceu. E o João Russo, que, na sua chegada, lhe iria lhe trouxeram o baú para a Rua da Misericórdia, muito bêbado, cantarolando o bendito, levava-lhe-o agora para a Rua das Sousas, bêbado também, mas, trauteando, o rei chegou.